Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu preparei a minha aula sobre o Tintin e o imperialismo. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Me segue também nas outras redes sociais e se você se interessar, considere me apoiar lá na minha campanha do site apoia.se barra profanelise. A partir de qualquer valor você consegue ajudar o canal a continuar crescendo. Alguns dias eu postei lá no meu perfil do Twitter e no Instagram um fio que eu fiz sobre a minha aula de Tintin e o imperialismo no século XIX. Bom, essa aula eu já tenho ali há algum tempo, muitas vezes eu faço ela para o nono ou para o ensino médio, às vezes eu faço também em formato de apresentação de seminário com o ensino médio, quando eles estão vendo a respeito do imperialismo, né? Mas foi um fio assim que chamou bastante atenção, que viralizou assim nas minhas redes e eu resolvi fazer um vídeo a respeito dele para explicar um pouco melhor para vocês, para quem se interessa e pretendo fazer outros vídeos sobre planos de aulas também. Se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários. Bom, eu pensei em dividir o vídeo também de uma forma didática, para você que se interessa e quer preparar essa mesma aula e acho que fica um pouco mais dinâmico aqui também. Para começar, é importante lembrar que eu usei o quadrinho do Tintin, mas ele está todo relacionado ao conteúdo de imperialismo e das aprendizagens, das habilidades que a BNCC, ela coloca para o nono ano, mas também o currículo paulista para o ensino médio. Então, no caso, se você não é de São Paulo, você pode usar outros documentos, mas a BNCC vai basear também esse plano de aula. E a partir do conteúdo, eu usei o Tintin como uma forma de exemplificar como a ideologia do imperialismo funcionava, tá? Então, o quadrinho do Tintin foi um exemplo para isso, mas você pode usar ele das formas que você achar melhor. Essa aqui é só uma sugestão. Eu vou deixar aqui para vocês na tela, inclusive, a habilidade da BNCC que vai no caminho dessa aula que eu planejei, tá? E também vou explicar para vocês o material, o método que eu utilizei e a atividade que eu apliquei com os alunos. Eu estou falando um pouco aqui de uma mistura que eu fiz ao longo do tempo dando aulas com esse conteúdo, né? Eu utilizei nas minhas aulas slides com as imagens dos quadrinhos. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição um link dessas imagens que vocês podem salvar para preparar a sua aula também. Eu preparei slides principalmente com as imagens que vocês vão perceber aí no link. Estão traduzidas da década de 30 e depois a versão que foi feita novamente, que é uma versão atualizada e, vamos dizer assim, politicamente correta, tá? Então, eu usei sempre essas imagens para fazer comparação, mas tem outros trechos do quadrinho que eu utilizo também. Vocês podem encontrar aqui nesses links que eu vou deixar. Para essa aula que eu organizei, o quadrinho do Tintin, ele veio depois de eu já ter sistematizado com os alunos a respeito do imperialismo, da ideologia do imperialismo. Então, eles já tinham visto sobre o daverismo social, sobre eugenia, sobre racismo científico e eu acho que pensando dessa forma, né? Nessa ordem, faz um pouco mais de sentido para eles. Porque eu acho que, nesse caso, trazer o quadrinho primeiro para depois falar sobre a ideologia, eu não sei se vai surtir o mesmo efeito, tá? Então, o meu método foi um pouco esse, desenvolver com os alunos o conceito e depois trazer o quadrinho. Usando o quadrinho, como foi que eu fiz, então? Eu exibi, né, o quadrinho, pedi para que eles lessem, pedi para que eles fossem me falando quais eram as impressões que eles tinham e eu já preparei algumas questões anteriormente para trazer para eles, até para gerar o debate. Como esse quadrinho, né, ele mostrava os negros, como que ele ilustrava os negros nesse quadrinho, os africanos, né? Pedi para eles me falarem sobre as características físicas, sobre a forma do desenho, pedi para eles me falarem também sobre como o Tintin falava e discutia com os africanos, né, com os congoleses naquele quadrinho, porque a forma como ele diz, né, como ele fala é bastante ríspida, né, violenta. Também, ao mesmo tempo, perguntei para eles, né, depois de toda essa descrição, como que nós podíamos notar a ideologia do imperialismo nesse quadrinho e essa é uma questão chave que eu acho que, inclusive, ela pode ser utilizada depois para os alunos escreverem, pelo menos um parágrafo sobre isso, tá? Num outro momento, problematizei também a respeito de como esses quadrinhos foram alterados ao longo dos anos. Então, eu trouxe para eles a reportagem a respeito de um congolês que processou o quadrinho por ele ser racista e aí vim com essa discussão com eles a respeito de por que isso, né, porque que hoje, nesse contexto atual, esse quadrinho pode ser considerado racista, né, então aí tem todo um debate que a gente pode fazer. Também falei para eles da questão de outras plataformas, por exemplo, que utilizam filmes, desenhos como a Netflix, a Disney+, por exemplo, como eles hoje, né, por exemplo, a Disney+, colocam um aviso em alguns filmes da Disney, dizendo que ali haveria conteúdo racista, um conteúdo de uma linguagem de um outro contexto, né, então todo esse debate foi bastante interessante. Para finalizar, eu acredito que vocês possam trazer como pergunta, até mesmo para uma avaliação escrita para esses alunos, né, como que a ideologia do imperialismo está naquele quadrinho e se essa ideologia, ela estava só relacionada à conquista em si, né, ao adentrar o território, os territórios africanos, asiáticos, ou se a gente pode pensar, né, por ser uma ideologia, ela vai além. Então, se, por exemplo, existem outras possibilidades de pensar essa ideologia do imperialismo não só no quadrinho, mas de repente em filmes ou até mesmo nas artes, na música, enfim, até você pode trazer para eles um questionamento, até uma pesquisa a respeito disso, né, então tem um exemplo também das maneiras como essas pessoas eram tratadas na Europa, então essa ideia do exotismo, né, então tudo isso é bastante interessante e traz aí debates incríveis com os alunos, tá. Essa foi uma das formas que eu encontrei de utilizar o quadrinho, fazendo o contexto antes, os alunos já tendo isso muito bem fixado, depois trazendo o quadrinho, trazendo o debate, mas você pode fazer da forma que você achar mais adequado, pensando na sua turma, na escola onde você dá aula, enfim, essa aqui é só uma sugestão, mas eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem aí alguma sugestão, de outra forma, deixem aqui nos comentários ou compartilhem também esse vídeo com algum jovem professor que vai adorar essa ideia. E até o próximo vídeo!